Salve galera! E se você ainda não está inscrito no nosso canal, dá aquela força pra nós aí gente! Se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora sim, vamos ao capítulo desta sexta-feira em Travessia, a sua novela das nove. Guida pede que Leonor vá embora da sua casa e Cotinha pergunta se é por causa de Moretti. Dante fala para Ari que Brisa necessita de um tempo para pensar. Brisa está indo para São Luís com Tonho e avisa para Tininha. Rudá deixa a porta do seu quarto entreaberta para Leonor entrar e dormir escondida. Brisa teme perder Tonho. Leonor rasga a passagem que Guida comprou para ela voltar para o Rio de Janeiro. Moretti diz que vai para o Rio. Leonor escuta e decide ir com ele. Moretti desconfia de Otto e comenta com Guida. Brisa fica surpresa ao ver Otto lhe esperando na rodoviária. Nos ajude deixando seu like galera! Por hoje foi isso, tchau! Tchau! Tchau!